Oi, seja bem-vindo ao canal Universo Marítimo do Comandante Roberto Andrade. Eu decidi fazer esse vídeo aqui, ele vai ficar só ele, a partir de hoje, sobre o prepom. Por quê? Eu já fiz muitos vídeos falando sobre o prepom, como é que você entra na Marinha Mercante se não for pela EFOM, enfim. Então esse daqui é definitivo, ele mostra exatamente o que é, tá ok? Afinal, o que é prepom e como usufruir do mesmo? Então vamos ver lá o que é afinal o prepom. Nesse vídeo aqui você vai ver o quê? Você vai ver os cursos ofertados no prepom e tudo sobre os mesmos. Você vai ver que isso daí é um programa, então vamos continuar. O que é o prepom? O prepom é um programa do ensino profissional marítimo brasileiro para aquaviários. Um aquaviário é aquela pessoa que vive dentro de uma empresa, no mar ou em terra, de qualquer maneira, tá? E tem alguns grupos lá dentro. Outra coisa, o prepom, ele tem como objetivo, o preparo do pessoal para o trabalho a bordo de embarcações. Os cursos são especificamente voltados para a formação e qualificação desse pessoal aqui, ó. Marítimos, fluviários, pescadores e mergulhadores práticos e os outros que prestem serviço no mundo marítimo não estão englobados aqui para fazer esse curso. Ok? Continuando. Para mergulhadores, as inscrições serão efetuadas no centro de inscrição Almirante Atila Monteiro Axé, Siama, no Rio de Janeiro. Tá? Vamos lá. Onde são realizados os cursos para os aquaviários? Geralmente, os cursos que duram 84 horas, tem uns que duram mais, eles são realizados nas capitanias. Tá ok? Para marinheiro auxiliar de convés e para marinheiro auxiliar de máquinas. Tá ok? Que faz parte desse CFAQ, que tem aí um C de convés barra M de máquinas. Então, muitas vezes, às vezes é numa capitania, só que hoje você já encontra esses cursos aí também em centros de instrução, como o Siaga, o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, no Rio de Janeiro, e o Siaba, em Belém do Pará, Centro de Instrução Almirante Brás de Aguiar. Tá ok? Em média, são 84 horas, mas dependendo dos cursos que vêm aí, você vai ver que vai mudar. Destina-se, esse curso aqui do CFAQ, destina-se ao ingresso na Marinha Mercante, no grupo de marítimos, nas categorias de marinheiro auxiliar de convés, marinheiro auxiliar de máquinas. Tá ok? Esse curso CFAQ, ele só forma o candidato, o aluno, em marinheiro auxiliar de convés ou de máquinas, e pode ser homem ou mulher. Não tem distinção de sexo lá, não. O nível de equivalência, você vai conhecer agora. Todo curso, dentro de uma categoria, ele tem um nível de equivalência, que aqui você vai ver até o nível 3, tá? Nível de equivalência. É, aonde é que vai trabalhar, vai prestar serviço, vai colaborar seu funcionário de uma empresa marítima? Quem fizer esses cursos? É embarcações que tenham AB. AB significa arqueação bruta. É você pegar um barco, um navio, seja lá o que for, do mar, e você pesar com tudo que tem ali. Então, se essa arqueação bruta, ela tiver menos de 300 toneladas métricas, e a potência do motor for menor que 250 kW, então, você vai trabalhar lá. São empregadas na navegação interior. Quem faz o CEFAC, aqui CEFAC, tá ok? Aqui tá, CEFAC com AC, porque é curso de formação de aquaviários numa capitania. Aqui já são os centros que eu acabei de falar. Você vai trabalhar nesse tipo de embarcação, empregadas na navegação interior. O que é navegação interior? É nos lagos, é nos rios, é nas lagoas, é nas bacias, entendeu? É nas enseadas, enfim, é lá que você trabalha. Literalmente, o pessoal vai todo mundo trabalhando lá no Rio, como trabalhar no Rio Amazonas, por exemplo. O que é que acontece depois que você faz o curso? Após um ano de embarque e aprovado nesse curso ESEP, que é o curso especial de segurança de embarcação de passageiros, você aí que fez o CEFAC poderá ascender ao nível de equivalência 2, porque você começa com 1 antes do teu embarque, do primeiro embarque para fazer uma espécie do estágio. Quais são os pré-requisitos? Quem é que pode fazer isso aqui para começar a entrar na marinha mercante? Você tem que ter o sexto ano, que é a antiga quinta série do ensino fundamental aí, tem que ser completo, tá? Você tem que ser maior de 18 anos e você tem que ser brasileiro, brasileira nato ou naturalizado, naturalizada. Continuando. Nós vamos sair daqui agora. E vamos passar aqui, ó, adaptação para aquaviários. Você já saiu no CEFAC, você vai para o CAAC, o aquaviários, cozinheiro, taifeiro, enfermeiro e auxiliar de saúde. Quem vai entrar que tem isso aqui vai fazer o curso do CAAC, tá ok? Então, o que é que acontece? A carga horária de um curso do CAAC é 204 horas-aulas, certo? Habilitação. Ele vai habilitar os candidatos aqui nessas categorias, ó. Você vai sair como preparado para ser cozinheiro, aquaviário ou taifeiro aquaviário, a borco lá da embarcação, enfermeiro ou auxiliar de saúde. Enfermeiro, nós temos enfermeiros de curso superior. Agora você pode ser um ASA. Se você tiver um curso técnico de enfermagem, você vai ser capacitado, tá? Curso de atualização. Você vai se adequar para chegar lá como o ASA, que é auxiliar de saúde aquaviário. É da sessão de saúde do primeiro grupo. Você vai ser primeiro marítimos ou no segundo grupo fluviários. Depende da tua qualificação, tá? Quem é que pode se candidatar para fazer o CAAC? Brasileiro nato ou naturalizado, independente de sexo, mais de 18 anos de idade, até o dia da inscrição. Então, se você já tiver 19 anos, né? Se você tem, perdão, você está com 17 anos ainda, você ainda vai completar 18? Você não pode. Mas se você tiver 18 até o dia da sua inscrição, você vai poder fazer isso daí. Ah, comandante, eu tenho alguma dúvida. Aí você entrando no Google, na internet, no site da Marinha, você vai conseguir chegar lá e lá tem explicações ainda mais detalhadas. Mas isso aqui já safa. Bem, para você se candidatar, você tem que ser inativo da Marinha do Brasil. Nessas especialidades. Cozinheiro, arrumador, enfermeiro, desde que possua os requisitos estabelecidos na norma. Norma são as normas da autoridade marítima, tá? E você vai na norma 13. Salvo engano, existem 33 ou 34 normais. Você tem que ser inativo da Marinha do Brasil, tá? Nas seguintes especialidades. Cozinheiro, arrumador, enfermeiro, conforme essa norma. Na verdade, saiu quase, na verdade, saiu aqui uma ratificação do que já estava lá. Não tem problema. Ser enfermeiro ou técnico de enfermagem com diploma ou certificado para a categoria de enfermeiro. Para você fazer para cá, para o CAAC, se você for enfermeiro ou técnico de enfermagem, que você tenha um diploma ou certificado, que diga que você realmente tem aquela capacidade, tá qualificado, então você pode fazer. Você tem que ter um ensino fundamental completo, no mínimo, um curso de capacitação de cozinheiro, com uma carga horária mínima de 160 horas para a categoria de cozinheiro. O que muita gente faz, faz ainda no SENAC, no SENAI. Tem muita gente que chega a bordo e já fez o curso lá. Continuando. Curso especial básico de conscientização sobre a proteção do navio. Ele é conhecido como Eco Bravo Charlie Papa. É BCP. A carga horária são 12 horas. Ele qualifica aquaviários do primeiro grupo marítimo, exceto marinheiros auxiliar de convés e de máquinas. Deixa eu explicar uma coisa para você. No mundo aquaviário, no mundo lá no mar mesmo, no Brasil nós temos seis grupos, nós temos um grupo composto de seis membros lá, ou perdão, seis grupos que pertencem a essa área. O primeiro são os marítimos, que via de regra viajam para alto mar. O segundo são os fluviários, que navegam a navegação interior, fluvial, interior. O terceiro são os pescadores profissionais. O quarto são os mergulhadores. O quinto é dos práticos e o sexto é o pessoal de apoio. Aquele pessoal que trabalha no caso do porto, que trabalha numa empresa na qual faz parte de visitação, um visitador de marítimos, de navios, ele é um marítimo ou um aquaviário do sexto grupo. Enfim, tá? Quem é que fica dispensado desse curso aqui? Oficial de Náutica e Máquinas, que realizaram o curso para oficial de proteção do navio, que é o curso que ele mexe aí com uma coisa chamada ISPS Code, International Research Port Facility Code. Eu fiz isso em 2003, se eu não me engano, uns 18 anos atrás, 19. Tá? Condições para inscrição. Você tem que ter um ensino fundamental completo, ser aquaviário em primeiro grupo, você tem que ser marítimo, exceto o marineiro de auxiliar de conveys e máquinas. Continuando, quase terminando aqui, já temos 11 minutos. Formação de aquaviários, pescador profissional nível 1. O SEFAC 3, para conveys e máquinas, o November 1, ele é para profissional pescador, perdão, ele é para pescador profissional do nível 1. Qual é a carga horária? São 96 horas, tá? O propósito, qual é o propósito desse curso? É habilitar o aluno na categoria de pescador profissional, no nível de habilitação 1, para exercício exclusivo como pescador em embarcação de pesca de qualquer tipo e porte e em qualquer tipo de navegação. Tá ok? Ele também, o propósito é qualificar o aluno para durante um ano de embarque, consolidando o conhecimento necessário, dando entendimento e proficiência para ele exercer a função de patrão de embarcação de pesca, patrão de pesca. Onde essas embarcações tenham uma aquiação bruta menor ou igual a 10 toneladas e a potência, ela seja até 170 kW. Empregados na navegação interior e na costeira, conforme definido pela capitania dos portos da sua jurisdição. Então, se você vive no Pará, você mora em Belém do Pará, vai ter que se conforme a capitania que tem no estado do Pará ali em Belém. Tá ok? As condições para inscrição. Você tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, tem que ser maior de 18 anos de idade até o dia da inscrição. Tem que ter escolaridade inferior ao sexto ano, quer dizer, no máximo até o sexto ano você consegue. Do ensino fundamental e apresentar indicação de empresa de pesca ou de entidade representativa do pescador. Isso quer dizer, se você trabalha numa empresa pesqueira, ela ou a federação dos pescadores, ou o sindicato dos pescadores, ou na colônia dos pescadores, eles podem fazer uma carta e enviar para a instituição indicando você para fazer esse curso. Tá ok? Finalmente, apresentar comprovante de identidade, CPF e residência. Tá? Terminando, nós temos o curso EXEP, que é especial de segurança de marcação de passageiros. A carga são 22 horas aula que você vai ter. O propósito dele é qualificar o marinheiro auxiliar de conversa de máquinas do grupo de marítimos para comandar e desempenhar a função do chefe de máquinas. Como é que um auxiliar desse pode ir para o grupo de marítimos? Vai depender da equivalência dos cursos e da carta que ele tem. Ele vai lá para comandar ou desempenhar a chefia nas máquinas. Tá? Empregadas no turismo, dentro da área da navegação interior, nas águas fluviais, com a limitação estabelecida na norma 13. Poderão candidatar-se marinheiro de convéios, auxiliar e de máquinas com um ano de embarque na região da capitania, da delegacia ou da agência aonde que ele mora, vive. Condições para inscrição. Tem que possuir nível de conhecimento equivalente à quarta série do ensino fundamental, mais de 18 anos, até o dia da inscrição. Tá? E ser apresentado por carta de empresa proprietária da embarcação. Então, o dono, o armador que tem essa embarcação, ele pode indicar você para fazer esse curso. Tá? No último, nós temos curso especial básico para navio tanque de gás liquefeito, é o ADGL. A carga horária são 40 horas, isso quer dizer que se for numa semana, você vai ter 8 horas por dia. Isso dá instrução básica a oficiais, de oficiais e subalternos da marinha mercante. As atribuições de responsabilidades específicas relacionadas com a carga ou com equipamento de carga. Então, ele destina dar essa instrução toda para subalternos oficiais e subalternos da mercante. Tá? Que seja em navios, tanque e paragárnico, feito com arqueação bruta igual ou superior a 500, empregados na navegação em mar aberto, não é mais na navegação fluvial. Qualquer parte do curso, olha aí, ela pode ser ministrada a bordo ou em terra e deverá ser complementada por aulas práticas a bordo da embarcação ou numa instalação de terra adequada. Qual é o propósito? Qualificar os oficiais e subalternos com padrões de competência e habilidade em relação ao STCW. Tá? Seguindo todas essas regras reesigidas, a regra 5, barra 1, 2 dessa convenção, no código da seção A, 5, barra 1, 2, 1, parágrafo, enfim, a norma 13. Esse é o propósito. Então, tendo esse propósito aqui, você vai lá e faz e vai te formar no que precisa. Quem é que pode se candidatar? Marítimas e foveários com nível de equivalência 3 ou superior que possuam o curso do ESIM. Marítimos da seção de câmara de saúde que possuam o curso especial de combate ao incêndio. Câmera de saúde, que é como o cozinheiro e o taifeiro, ou então da de saúde, que é o enfermeiro, o ASA, também. Último, é BQP, especial para navio tanque e petroleiro e para produtos químicos. 46 horas aulas de curso, destina-se à instrução básica de oficiais subalternos na marinha mercante para assumirem as atribuições e responsabilidades relacionadas com cargas e equipamentos, tá? Em navios tanque e petroleiro para produtos químicos, com arqueação acima de 500 toneladas e naveguem em mar aberto. Qualquer parte do curso, como no anterior, pode ser ministrado a bordo ou então em terra numa instalação própria. O propósito, qualificar de acordo com o que rege o STCW e a norma 13 e poderão candidatar se marítimos fluviários de equivalência 13 ou superior e que tenham o S5. Ou então, a mesma coisa, o pessoal da Câmara de Saúde que tenha também esse S5. A gente fica por aqui, o meio e meio, o meu canal no YouTube que você já deve estar lá. Inscreva-se, indique, pode compartilhar isso daí, o meu Instagram e o meu website. Tá ok? Nos meus vídeos aí eu coloco esse meu website para você comprar produtos lá que nós preparamos. Já temos programa lá intensivo de inglês, técnico, marítimo, completo. Temos já agora o nosso curso de combate, perdão, o curso geral de navegação que vem com cinco bônus entre eles e um curso de combate incêndio técnico. Enfim, obrigado pela atenção e como sempre a gente deixa uma mensagem. Quando você não souber por onde começar, procure começar do começo. Nunca estude e se dedique a nada que você vai cortar caminho. A não ser que quando você corte esse caminho para chegar mais rápido, você esteja embasado, você conheça aquela área. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau.